Hoje gostaria de refletir convosco, estava a pensar no Natal e refletir algumas coisas que tenho meditado a partir de algumas leituras. Sabe que às vezes nós olhamos para nós mesmos, talvez não achemos que sejamos pessoas dotadas de inteligência especial, especial carisma, especial dom, coisas assim, mas eu queria dizer-vos que a história extraordinária da redenção foi se desenvolvendo através de vida de pessoas normais, como eu, como você, não é? Pessoas normais a fazerem coisas excepcionais, eu gostaria de falar sobre isso, ou pessoas ordinárias ou comuns a escrever uma história extraordinária, que é a história da redenção. Talvez alguns de nós acham assim, ah, eu sou uma pessoa comum, com uma vida comum, tenho um emprego comum, vivo numa rua comum, não é? Com salário mediano no meio de pessoas comuns também, não é? Mas a história não é feita apenas de pessoas extraordinárias, como grandes estadistas, grandes atletas, grandes artistas, guerreiros, intelectuais ou cientistas. Sim, eles também existem e têm o seu papel na história. Mas quem faz história muitas vezes não tem esse perfil excepcional que tem as celebridades. São pessoas comuns como tu, como eu, que Deus decidiu usar para cumprir o seu propósito na história. E sabe, pois, pela altura do Natal, que nós estamos a celebrar neste mês de dezembro, nós podemos refletir na própria história do nosso Senhor Jesus. Veja só, por exemplo, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, onde ele fala da genealogia e das origens reais do Senhor Jesus. E você já deve ter lido muito a respeito que, curiosamente, algumas mulheres são nomeadas na genealogia de Jesus. Eu diria que, talvez, um cronista oficial omitiria da história o nome de certas personagens, como essas mulheres que aqui são mencionadas, não é? Por quê? Porque elas não tinham um currículo assim tão famoso e algumas tiveram umas histórias passadas com moral duvidosa. Mas, mesmo assim, na sua graça, Deus escolheu tais pessoas para fazerem parte da história. Pessoas comuns, pessoas até com uma história de vida complicada. Veja só, por exemplo, Mateus, capítulo 1, verso 3. Veja só que interessante esta mulher chamada Tamar. Vocês sabem quem era a mulher? Era Tamar. Ela não era a esposa de Judá, que era filho de Jacó e o líder na sua tribo. Na verdade, ela era a viúva de um dos filhos de Judá. Você vai ver essa história lá em Gênesis 38. E, como ela ficou viúva e não gerou descendente, ela teria direito, por aquela lei do levirato, a que um dos irmãos do seu falecido marido casasse com ela e suscitasse descendência. Só que o Judá não queria nada disso. E deixou ela de escanteio, deixou ela de lado. Então, ela usou de um estratagema, não é? Ela usou roupas de prostituta e foi lá ao Judá sem saber quem era ela e coabitou com ela. E ela concebeu do próprio sogro. Sabe, esta mulher, na verdade, estava defendendo aquilo que ela achava justo, que era suscitar descendência ao seu falecido marido. E ela concebeu do próprio sogro Judá, um ancestral do Senhor Jesus Cristo. Não é interessante essa história desta mulher chamada Tamar? E que dizer, por exemplo, de Raabe. Olha só que vai aparecer aqui no versículo 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Raabe tinha sido prostituta em Canaã, em Jericó. Raabe é aquela mulher que, pela fé, acolheu os espias enviados por Josué para espiar, então, Jericó. E ela foi salva. Então, ela consta aqui na genealogia de Jesus. Uma outra mulher que vai aparecer nesse mesmo capítulo, Salmão gerou de Raabe a Boaz. E é interessante esse Boaz, não é? Este de Ruth gerou a Obed e Obed a Gessé, e Gessé gerou o rei Davi. Isso é muito interessante agora. Ruth era uma viúva, não é? De origem estrangeira, do povo moabita. Ela era moabita, um povo hostil ao povo de Deus, não é? E que voltou com Noemi para a cidade de Belém. Noemi que também tinha emigrado e voltou como retornada, não é? Para a sua terra, mas voltou na miséria. Hoje ela seria uma refugiada. Muitas vezes os refugiados são marginalizados. E Ruth estava ali. Que para viver e dar de comer à sua sogra, ela foi aos campos rebuscar aquilo que os colheitadores deixavam para trás. E nessas andanças, a tentar ganhar a subsistência dela e da sua sogra, ela conhece então Boaz. Recebe muito bem, um homem piedoso. E realmente, por orientação de Noemi, ela se aproxima de Boaz, porque Boaz era o resgatador, não é? Da propriedade da família. E cumpriria também o dever de suscitar descendência ao falecido marido de Ruth. E é muito interessante que quando ela então vai ao encontro de Boaz, ele diz que ela é uma mulher virtuosa, porque ela usou de benevolência com a sua sogra. A sua atitude mostra para Boaz o quanto virtuosa ela é. E que ela, segundo o próprio livro de Ruth, capítulo 2, verso 12, diz que ela foi buscar abrigo à sombra das asas do altíssimo Deus de Israel. Ela tinha dito a Noemi, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo, o meu povo. Ela, de facto, se converte ao Deus de Israel. Então, você tem aqui o exemplo de uma mulher estrangeira, pobre, viúva, está à margem da sociedade, uma refugiada, mas que Deus usa no seu plano eterno para se tornar a ancestral do rei Davi, a ancestral do Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa comum, uma pessoa pobre, uma pessoa estrangeira. Às vezes nós não valorizamos as pessoas, nós avaliamos que o seu estatuto social nem parece tão digno assim. Às vezes nós olhamos para as nossas próprias simples origens e achamos, ah, para que eu posso fazer? Todas as pessoas, quando são agraciadas por Deus, podem realizar grandes coisas no Senhor. E o que dizer daquela mulher chamada Batseba, não é? Em Mateus 1, 6, olha só. Gessé gerou o rei Davi e o rei Davi, a Salomão, da que fora a mulher de Urias. Quem foi a mulher de Urias e quem era a Urias? Urias era um Eteu que trabalhava no exército do rei Davi, era um soldado dos valentes de Davi. E Davi cometeu adultério com a esposa de Urias chamada Batseba. E ela gerou depois também a Salomão. Esta mulher também, provavelmente uma estrangeira, uma mulher que não era da comunidade do povo de Deus, porque o seu marido era Eteu. Está aqui, consta na genealogia de Jesus. Teve uma história triste, não é? Mas sabe, Deus resgata as pessoas e transforma as pessoas na sua graça. Nós vemos que ela era uma mulher sábia. E você pode ver lá no livro de 1ª Reis, capítulo 1. Ela, aconselhada pelo profeta Natan, e em conformidade com as orientações do profeta, consegue assegurar a sucessão no trono de Davi para Salomão, que veio a ser um rei sábio. E se, de facto, o provérbios capítulo 4 é de autoria de Salomão, como todos acreditamos, não é? Há uma influência positiva na memória do autor de provérbios, dizendo que quando eu era, estava ali com os meus pais, não é? Bate-seba é esta pessoa, não é? Que Deus usou também. Então, você vê, essas mulheres eram pessoas normais, pessoas absolutamente normais, que viveram vidas normais, e Deus as usou ao longo da história. Então, veja só, quatro mulheres, são mencionadas aqui, a primeira delas, Tamar. Tamar tinha sede de justiça, não é? E Deus disse, através de Jesus, bem-aventurado, diz o Senhor Jesus, os que têm fome e sede de justiça. E, realmente, ela assegurou a sua linhagem. Raabe é considerada, por Tiago, capítulo 2, 25, uma mulher de fé, um exemplo de fé. Ruth buscou a proteção às asas do Altíssimo, como nós dissemos, e ela é considerada mulher virtuosa. Se você ler Provérbios 31, você vai ver que a mulher virtuosa é uma coisa rara, quem a achará? Mas, Boaz achou em Ruth uma mulher virtuosa. Não pela beleza, não pela inteligência, não pela riqueza, não pela esperteza, mas pela graça de Deus, que a usou poderosamente para escrever a história da redenção. Então, nós vemos assim, mulheres comuns, mas com fé, que como Maria, a mãe de Jesus, foram agraciadas, ou seja, objetos especiais da graça de Deus, não é? Então, Maria é considerada uma mulher cheia de graça. Graça é um favor imerecido, nós não merecemos, mas Deus nos escolheu para usar na sua história, no seu plano redentivo. Talvez você olhe para você mesmo e diga assim, olha, eu não sou uma pessoa tão inteligente, eu não sou tão brilhante, eu não sou o melhor aluno da turma, eu não sou uma pessoa tão expressiva, eu não sou um artista, nem um grande atleta, eu sou uma pessoa comum, mas eu quero dizer, Deus usa pessoas comuns, cheias do Espírito Santo. Deus usa pessoas comuns e até pecadores, para transformá-los, salvá-los, santificá-los, para usar para a sua obra. Então, quero dizer que, Deus, na verdade, escreve a sua história, não só por meio de grandes guerreiros, grandes estadistas, grandes cientistas ou artistas, Deus escolheu coisas simples. Veja só o que diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 26, ele diz assim, Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes. E você pode ver, quem era Tamar? Era alguém que foi negligenciado pela própria família. Quem era Rabia? Uma prostituta em Jericó. Quem era Ruth? Uma refugiada estrangeira, viúva e pobre. Quem era Abate-seba? Uma mulher que foi abusada sexualmente, pelo poderoso rei de então. Mas Deus usou estas pessoas. Veja só, Deus escolheu, versículo 27, as coisas loucas do mundo, para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Tudo é para a honra e para a glória de Deus. Tudo é fruto da graça e da eleição de Deus. Então, você pode julgar, que você não é uma pessoa extraordinária, mas você tem um Deus maravilhoso. Lembre-se, não é por força ou por poder, mas é pelo Espírito do Senhor, como escreveu o profeta Zacarias, em Zacarias 4, 6. Lembre-se que uma pessoa normal, comum, ordinária, pode realizar uma coisa extraordinária na história da redenção. Assim, você é um crente normal, um crente comum, você cheio do Espírito, vivendo uma vida comum, num lugar comum, poderá produzir frutos para a vida eterna. Você é dona de casa, quando estiver a cozinhar, a cuidar da criança, ou a conduzir, ou lá no escritório a trabalhar. Você, operário, quando estiver a trabalhar, a produzir na indústria, a consertar coisas. Você, quando estiver atendendo no balcão, ou dando uma aula, lembre-te de quem é o Senhor que te escolheu. Faça tudo na graça e no poder do Espírito, para que a graça do Senhor flua através do seu viver. Pessoas comuns, tornando a extraordinária história da redenção, algo concreto na vida das pessoas. Eu e você, eu e você, pessoas simples, ordinárias, mas a escrever uma história extraordinária. Sabe por quê? Porque somos objetos especiais da graça de Deus. E devemos dar resposta a esta graça, numa atitude de fé operosa, atuando no poder do Espírito Santo, em nosso viver cotidiano. O Natal aconteceu numa família humilde e simples, que tinha se deslocado para fazer o recenseamento. Esta é a história do Natal, de pessoas simples, de pessoas simples, mas justas, orientadas por Deus, salvas pela graça e veículos da graça do Deus. O Natal e a história da redenção é exemplo de que você não precisa ser alguém muito especial ou excepcional para realizar grandes coisas para o Senhor. Você tem apenas que ser objeto especial da graça dEle e ser cheio do Espírito Santo para atuar de maneira poderosa no seu cotidiano e refletir a glória do Senhor onde você está inserido. Que Deus nos abençoe. Que nós que sabemos o verdadeiro significado do Natal possamos viver como pessoas comuns a fazer coisas incomuns. Pessoas ordinárias a realizar uma história extraordinária no poder de Deus e na dependência da sua graça. Amém. Que Deus nos abençoe.